Ah, também parecia. Ei, isto é para apresentar a skin da Neo Vega. Portanto, a gente vai fazer... Vou lhe ensinar a jogar Fortnite, pode ser? Pode ser, meu puto. Muito bem. Primeiro, como é que eu ando, como é que eu ando? É no joystick, no DPD. Ah, tipo assim? Estou a correr, estou a correr, estou a fazer bem, estou a correr. Estou a fazer bem? Deixas tiro. Deixas tiro. Falas a todos no autocar, agardes... Ai, foi aquilo. Eles são Transformers, só podem ser Transformers. Eles estão a chegar à terra. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Deixa-te ir, deixa-te ir. Deixa-te ir. Acho que são os últimos anos. Deixa-te ir, caralho. Deixa-te ir. Olha, onde saltamos? Saltamos 3. Ah, mas espera, este cara está vivo. Já não dá. É que isto não há ver. Quando o autocarro sai do mapa, a gente cai todos obrigatoriamente. Há sempre um ou dois que saem aqui e aterram no chão até começarem a jogar. E a gente pode os matar se apanhar uma arma, não é? Ou com a Piccadeta. Portanto, tem sempre uma... Como é que tu descobriste isso? Como é que tu descobriste isso? Depois se vieres aqui para esta ilha, segue-me aqui para esta ilha. Ah, o que é que tem esta ilha? Tu não vieste atrás de mim. Não, tu não sabia que és para ir. Ah, então eu tenho que mostrar o que é que se passa aqui. Esta ilha tem um baú. Mas tem muita madeira para formar. Eu parei que já vou até contigo. É preciso, eu já vou até contigo. Isto agora tem aqui um baú. Eu faço questão de te acompanhar nesta aventura. Oh, apanhei uma arma lendária. É muito bem. Uma arma de merda que eu não gosto de nada. Gostei muito em madeira para formar. Agora o pessoal, gosto muito de apanhar madeira toda. Fazer uma escada até à ilha principal, não é? Viste aqueles assuntos. Viste aqueles assuntos. Eu sou Miguel. Eu sou Miguel. Olha, eu tenho aqui um big shield. Queres? Não. Não. Não, eu tenho aqui. Não, eu não sei. Ai meu Deus. Tens a certeza? Tens a certeza? Tens a certeza que não precisas? Não. Ok. Eu faço a questão de te ajudar a viver mais tempo. Sabias? Eu não viver o tempo suficiente. Eu não consigo parar de olhar para este rabo. Oh my God. Este rabo tão sexy. Ai estas... Deixe por... Ai meu Deus. Não, peraí que eu já vou aiter contigo a ver como é que é esse rabo. Vem que a festa está doce. Mas tu agora queres calhar sempre nessa ilha? Não. Eu vou aiter contigo. Porque se nós portemos esta porcaria do chão nesta cabana. Temos aqui um rift. Ah pô ai. Quem não sabia faz não saber. Sim. Vai lá então. Eu vou aiter contigo. Aliás eu vou aiter naquela zona. Que eu tinha ali um mega zoarde. Só sei. Só sei. Coração. Coração. Feidoso. Estão os mega zoardas. Já apanharam estes mega zoardas aqui? Oh está tão lixado. Mas não acharam que é nada. Não acharam que é nada. Não acharam que é nada. Mas não acharam que é nada. Estou com medo de comer longe. Bem tem uma arma de pizza. Qual é? Não sei. É a rifle do Infantaria. Olha queres trocar pela capa? Uma capa azul. É azul meu. É do porto. É do porto. Não sei bem. Fica-me a foto de respeito. Isso é do porto. Não é isso não é porto. Onde é o porto? 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 Ah este rabo? Epa! E fica poderado no rabo. Isto é o porto que os garotos estão maridos. Tem que ir buscar filha. O que é que eu quero fazer sozinho? Ah! Ainda disse que queria ir para o pé do marido. E lá... E lá... Toma tenho aqui uma boa boa para está a reciclagem. Mas isto é bom. A sério? Eu quero uma coisa de longa distancia. Ok, estou entendendo. Vamos lá, Sina. Não vai parar O que é o shield? É que eu tenho que faltar o resto do shield Que cerca eu tenho? Arrai, arrai, ai mo Deus Ai, ai que é? Ai far Ai 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 no ménon Eu desi que era loco Eu não consigo ter muito com esta skin Estreio mesmo Estreio mesmo Estreio mesmo Estou no final do jogo Nos últimos minutos Se olhares para isso, tu morres logo Estreios te vasos Olha, anda aqui, anda aqui Acho que tens tudo Então espera, calma Estreios de materiais Eu tenho muitos Olha Tome os vinos que eu vou abrir, isto é melhor Dê-me um coisa Dê-me um splash Mas estou atrás 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 Olha a zona Olha a zona Bora, bora, bora Bora, bora, bora Meu Deus, vou morrer Epa Já me vou morrer Onde? Onde? Diga Lá Ali Lá está Certo Não, não, não Não, não Não, não Não estou a dizer Tu apanhas me atrás, por acaso Panha Ah Apanhas naquela Mada direita Não vai ver, não é? Já está, não dá para o que eu não posso. Vem aqui, psoeiros. O Rafael Tá bom, aqui eu vou. 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 Tá bom. 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 matthole. Eles soam livres Eles soam livres O que elas estão a fazer? Sim, malta, você chama boa atenção. Não chama nada, anda pra aqui. Anda pra aqui. Tá só roubou e anda pra aqui. Vocês apanham o robô meu. Hein? Vocês apanham o robô. Vou apanhar o robô? Os gajos apanham o robô. Peraí então. Deixa eu buscar. Meu, faltam 15 pessoas. Tá aqui, pra quem é morto? Olha, tem aqui um abrigozinho. Ou não, caixa pra ali. Tá, não, deixa ele estar aventar. Estou roubou. Não, não, não. Olha ali, olha ali, olha ali. Está ali, está ali, está ali. Meu Deus, não está hostilado. Ah, eles estão ali, estão ali. Não, não, não. Quer jogar? Ander. Ander. Não. Vai ter dois, vai ter dois. Tá bom. Tá dois. Vai ter dois, vai ter dois. Vai ter dois. Tem dois". Volta, vai ter dois. Tchau, tchau, tchau. F filosofia dia meing. Estou com a vida mesmo. Estes gás jogam bastante na vez a seguir dele para ir de exercícios novos. Estes gás bem. Portanto isto é o gameplay da Nelbega.